É um trabalho inédito, nunca visto, duvido que isso tenha sido, não aqui só, no mundo inteiro, nunca se fez nada disso. É um trabalho, o árduo deve ter consumido muito tempo dele para realizar isso que não existe. Eu não conheço nada melhor, mais perfeito do que isso com relação ao ritmo. A importância é essa, que com esse livro nada mais deve ser feito a respeito de ritmo, porque está tudo incluído nele, tudo, além de muito mais do que já havia sido feito durante todos esses anos. Então está tudo dentro do próprio livro dele.